Meu rei, a drenagem do cérebro é brilhante. Rei ainda não. Em breve eu provarei que só eu tenho poder para assumir o império de meu pai. Nada ficará em meu caminho. O príncipe Shrocket não é válido para você. Autor, o senhor me chamou. Chamei, você vai contar com os poderes do Zell Ranger. Isso tornará você imensível. Eu me sinto mal vindo aqui com o Tommy perdido por aí. Olha, o Zordon nos mandou dar um tempo. E o Billy vai nos avisar assim que descobriram alguma coisa. Juro! Enorme! Enorme! Era uma coisa assim, ó. Mais ou menos assim, desse tamanho. O que será? Fantástico! Sei lá. É verdade. Acredita na gente! É verdade. A gente viu. É. Aguarde. Aguarde e confie. A verdade está lá fora. Vocês devem estar brincando. Eu acho que estão inventando. Inventando o quê? Tinha uma luz no laguinho. Incrível! E dentro da luz, o Zell Ranger 5. É. 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 Vocês viram o Zell Ranger 5? O que ele estava fazendo? Ele estava lá parado. Estava olhando. E o mais esquisito é que nós podíamos ver tudo com clareza. O que ele está fazendo? É. É. Por que não levam pena a gente? Que detetives são vocês? Cadê as provas? Provas? Vocês querem provas? Vamos pegar algumas provas. Vamos, Scold. Desvalga o laguinho. Nós temos que ir até o laguinho. Temos que falar com os Ordon primeiro. Vamos encontrá-los na Câmara do Poder. Ok. Acho que é o Thor. Já está pronto, querida. Eu vou verificar. Diga-me, querida Askerina. Quais são os resultados? A sua experiência nos poderes de Thor está completa. Excelente. Então, como se sente, Thor? Eu sinto a força de centenas de guerreiros. Vamos pôr sua nova força em teste. Pode passar para a are...